O deputado federal Toninho Wancher conseguiu viabilizar 4 milhões de reais para o município de Quedas do Iguaçu, no Paraná. O recurso será aplicado na construção da sede do Hospital Municipal. De acordo com o parlamentar, a obra paralisada há 18 anos tem impedido que os pacientes tenham um atendimento adequado de saúde. Confira. O município de Quedas do Iguaçu, há muitos anos, há 18 anos, iniciaram o projeto de um hospital regional até, porque ele é muito grande para a própria cidade. Essa obra ficou paralisada, abandonada e eu estive visitando Quedas do Iguaçu e hoje tem um processo, um projeto no Ministério da Saúde para complementar essa obra, vai ser necessário em torno de 4 milhões de reais. É uma obra necessária, importante para a região e numa cidade que hoje tem mais de 2 mil assentados. É uma região de assentamentos, pessoas que estão lá buscando o seu espaço para trabalhar e são áreas necessárias para que a saúde chegue mais perto dele. E esse hospital, sem dúvida alguma, vai fazer uma mudança importante também na gestão da prefeitura, que hoje paga quase 60 mil reais por mês de aluguel de uma unidade hospitalar privada. Então, é importante, temos o compromisso do ministro Mandetta, de empenhar esse recurso para Quedas do Iguaçu, nosso estado do Paraná.